Hello! Good morning! How are you, guys? Oi, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E a gente vai para mais uma das nossas videoaulas de inglês hoje e vamos corrigir a atividade da nossa semana passada, né? Gente, na semana passada nós fizemos duas atividades. Uma aqui na página 70, que é a página 70, e outra na página 71, que é a página 71. Primeiro, na página 70, a gente fez uma atividade de cut and glue. Cut quer dizer cortar. Repitam comigo. Cut, glue, quer dizer cola, a cola que a gente usa, ou pode ser colar, tá bom? Repitam comigo. Glue. E aí, vocês fizeram isso? Cut and glue. Vamos ver lá as imagens que a gente ia colocar em cada uma? Primeiro, a gente tem essa imagem aqui, ó. Todos sabem o que é isso aqui? Hum, it's a delicious spaghetti. Olha só, repitam comigo. Spaghetti. É como a gente fala, espaguete. E aqui em cima do espaguete, ó, nós temos um delicious tomato sauce. Tomato sauce. Tomato sauce quer dizer molho de tomate. E ainda tem mais uma coisa, ó. Estão vendo essas bolinhas aqui que eu amo comer? As almôndegas. A gente chama elas, em inglês, de meatballs. Repitam comigo. Meatballs. Um dia aí que vocês quiserem almoçar a almôndega, vocês pedem aos pais de vocês, olha, eu quero, por favor, meatballs. I would like to eat meatballs. Olha que interessante. Isso aqui, a gente chama, ó, amarelinho, não é? A gente chama macarrão de pasta. Então, a gente vai colar essa imagem aqui no primeiro quadro. Pasta. Pasta é macarrão. A gente também pode chamar de spaghetti. Aqui nós temos ice cream. Ice cream, que é o sorvete. E aqui nós temos beans. Beans, que são os feijões. Beans. Nessa atividade, nós tivemos essa conversa aqui, ó. A mom ou a mother é a mesma coisa, tá? Mom, mother. Só que mom a gente chama mais carinhosamente, mamãe. E mother quer dizer mãe. What would you like for dessert? A gente aprendeu que dessert é sobremesa. Então, este garotinho aqui, que se chama Ethan, ele diz... I would like some ice cream, please. Ele quer o quê? Ice cream. Esse outro garotinho aqui, que se chama Christian, ele diz o quê? I would like some fruits. Fig and pineapple, please. Ele diz que quer frutas. Quais são as frutas que ele pede? Fig, que é figo. E pineapple, que é abacaxi. Então, aqui na hora de marcar, a gente só precisa dizer, ó. Ethan would like some ice cream. E o Christian would like some fig and pineapple. O Ethan gostaria de algum sorvete. Gostaria de sorvete. E o Christian gostaria de figo e abacaxi. E vocês pintaram o quê? O que é que vocês iam escolher, hein? Fruits or candies? Hum, I love ice cream. E se a gente juntasse fruits and ice cream? Hum, seria delicioso, não é? Para a nossa aula de hoje, olha só. Eu vou mandar essa música aqui para vocês, tá bom? Essa música fala sobre sausages. Repitam comigo. Sausages. Sausage. É salsicha, tá bom? Ou linguiça também. Vocês gostam de comer sausages? Mas essas aqui, elas são muito sapecas. Porque elas estão pulando de dentro da panela. Também, não é? Tá quente. Depois, a gente vai fazer essa atividade aqui, ó. É uma atividade de read and color. Ler e pintar. Tá bom? Então, o que é que nós vamos fazer? Olha só. É uma atividade para a gente contar também. Porque em cada letra, vem dizendo a quantidade que nós devemos pintar. Tá bom? Então, aqui, ó. Nós devemos pintar seven ice creams. Sete sorvetes. Ok? Então, a gente vai pintar todos. Não, apenas seven. Tá bom? Aqui, na B, vem dizendo six fruits. Então, a gente só vai pintar six. Tá bom? E assim sucessivamente. Olha só. Aqui, a gente só vai pintar eight chickens. E aí embaixo, tem muitos cakes. Mas nós só vamos pintar five. Tá bom? Bem fácil, não é? Então, lápis de cores à mão e vamos pintar. Outra coisa muito legal que nós vamos aprender hoje é isso aqui, ó. Subject pronoun. Lembram que a gente já falou sobre como a gente falar ela ou ele em inglês. Toda vez que a gente estiver falando com ela, a gente vai utilizar she. Toda vez que a gente estiver falando ele, a gente vai utilizar he. E sempre que for um objeto ou um animal, que não for uma pessoa, a gente utiliza it. Então, a gente pode dizer assim, ó. Se alguém perguntar pra você, what dessert does your mom like? De qual sobremesa a sua mãe gosta? Aí você pode dizer she likes fruits. Não é? Porque a gente está falando ela. Ela gosta de frutas. Se alguém perguntar sobre o irmão de vocês, qual sobremesa seu irmão gosta? A gente vai dizer o quê? He likes cake. Ele gosta de bolo. Se ele gostar de bolo, né? Eu não sei o que o irmão de vocês gosta. Mas quando alguém pergunta, e você? O que é que você gosta? Sabem como é que a gente fala eu gosto? A gente utiliza essa palavra aqui, ó. I. É só uma letra. A letra I, maiúscula. Olha aqui a letra I, maiúscula, tá bom? Ela sempre vai ser maiúscula. E sempre que ela aparecer, isso quer dizer eu. I. Eu posso dizer I like apples. Eu gosto de maçãs. Se alguém perguntar pra você qual sobremesa você gosta, você vai dizer I like apples. Mas, quando você estiver falando para o seu amigo, você gosta de maçãs. Você vai utilizar I. 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 I like peaches. Você gosta de pêssegos. Ou I like apples. Você gosta de maçãs. Tá bom? Então, pra dizer eu, você vai dizer I. Sempre maiúsculo, tá bom? Quando você for falar você, aí você vai dizer you. Ok? Então, vocês vão preencher agora essa atividade completando com I, eu ou you. Você, tá bom? Quando a criança apontar pra ele mesmo, a gente vai completar com I, eu. Quando ela estiver apontando pra você, aí você escreve you. Tá bom? Gente, por hoje é só. Então, até a próxima aula pra gente fazer a correção dessa atividade e ver as próximas páginas das nossas lições. Tchau, tchau e eu te esqueço. Tchau, tchau. Saudades de vocês.